Olá pessoal, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro para mais um vídeo a respeito de pós-graduação. Pessoal, olha só, esse vídeo aqui traz como tema a questão de um novo mestrado que a Universidade do Estado do Pará terá com foco na Amazônia. Então, antes de começar o vídeo, eu já gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe o vídeo com seus amigos, isso é importante para o fortalecimento aqui do canal. Gente, olha só, então, a Universidade do Estado do Pará, mais conhecida como UEPA, ela vai ter um novo mestrado aí, pessoal, e esse mestrado virá com foco na Amazônia, tá? Então, como já é de prática aqui no canal, esse tipo de notícia, eu vou estar lendo aqui e comentando com vocês, basicamente, os pontos mais importantes, tudo bem? Vamos lá, o novo mestrado acadêmico ofertará 16 vagas e tem previsão de implantação em 2021, próximo ano. Olha só, tecnologia, recursos naturais e sustentabilidade na Amazônia é um novo curso de pós-graduação estricto censo da Universidade do Estado do Pará, aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é a CAPES, né? O novo mestrado acadêmico, tá, pessoal? É um mestrado acadêmico, terá duração de dois anos, ofertará 16 vagas e tem previsão de implantação em 2021. O foco é interdisciplinar com ênfase nas áreas de engenharia, gestão e tecnologia, tá? Então, olha só, o curso atende demandas de pesquisas acadêmicas em ciência, tecnologia e inovação, não somente na região norte do Brasil, mas também em estados que apresentam conectividade socioambiental no país e em países vizinhos. A produção acadêmica da própria região sobre estes temas ambientais ainda é considerada pequena, se comparada a outras regiões. A proposta do mestrado visa a inserção social por meio da realização de pesquisas científicas e tecnológicas que analisem como os ecossistemas amazônicos atuam e como eles influenciam em outras regiões, levando em consideração as especificidades e diversidades com foco interligado ao gerenciamento e administração destes recursos na Amazônia. Então, olha só, basicamente, pessoal, o que acontece é o seguinte, é essa questão de ciência, tecnologia e inovação, no que diz respeito à questão amazônica, infelizmente as produções acadêmicas a nível de Amazônia ainda são muito parcas nesse sentido, né? Então, é justamente por esse motivo que a UEPA está criando esse novo mestrado, né? Que tem justamente esse objetivo de inserir, do ponto de vista social, a realização de pesquisas científicas e tecnológicas que estejam relacionadas a diversas perspectivas amazônicas, tais como a questão dos ecossistemas amazônicos, a influência deles em outras regiões, etc. Olha só, pessoal, o mestrado, né? Esse mestrado aí, ele integra o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia, que é o PPGTEC, do Centro de Ciências Naturais e Tecnologias, e é motivado pela existência de três cursos de graduação, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal e Engenharia de Produção. A estrutura do curso integra a área de Concentração, Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade Amazônica e possui duas linhas de pesquisa. A primeira linha é Desenvolvimento Sustentável e a segunda linha é Gestão de Recursos Agroflorestais, tá? Então, para você aí que é estudante, né, que já é formado, já tem um nível superior, já tem uma graduação aí nessas áreas ambientais, tais como Engenharia Ambiental, né, Sanitária, Engenharia Florestal, Engenharia de Produção, fique atento aí que você pode ser um dos selecionados, né, caso você venha a ter o desejo de ingressar nesse mestrado para estar tirando a sua pós-graduação estricto senso aí pela Universidade do Estado do Pará. Olha só, pessoal, para dar suporte a estas linhas, o programa é composto por 16 disciplinas, sendo 4 obrigatórias e 12 eletivas. A coordenação é do professor doutor Alberto Carlos Lima e o quadro docente é formado por 12 professores permanentes e 4 colaboradores, todos pertencentes, né, ao Centro de Ciências Naturais e Tecnologia aí da UEPA, com a finalidade e expertise interdisciplinar, facilitando a pesquisa diante da complexidade dos problemas ambientais, né. Então, basicamente, a gente pode ver aí que o mestrado já está todo estruturado aí, né, com certeza, né, já teve todo aquele trâmite, né, de programa, né, ali de projeto, de projeto de curso, né, projeto político-pedagógico de curso já foi aprovado, então já está aí pronto, né, para ser formada a turma, né. Então, a questão aí é aguardar o processo seletivo, né, que deve sair antes do final do ano, para que essa primeira turma desse mestrado já inicie no ano de 2021, tá. Então, assim que tiver novas informações, eu vou estar gravando o vídeo aqui no canal e estar disponibilizando para vocês, assim que sair o edital, né, do certame, as etapas, e estar detalhando com vocês aí, e estar ajudando vocês aí, pessoal, a realizarem esse sonho aí, né, de fazer um mestrado nessa área aí de gestão, né, e engenharia ambiental, tá. Questão de tecnologia, recursos naturais e sustentabilidade na Amazônia, que é uma área que está, inclusive, em alta no momento, né. Então, olha só. Aqui, né, no finalzinho da notícia, ele está dizendo o seguinte, olha. Cooperação e intercâmbio. Atualmente, a UEPA conta com 133 cooperações, acordos e convênios de âmbito nacional e 25 internacionais, relacionados-se com países como Argentina, Canadá, Colômbia, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, França, Guiana, Francesa, Irlanda, Peru, Polônia, Portugal e Ucrânia. No entanto, com a aprovação do novo mestrado em tecnologia, recursos naturais e sustentabilidade na Amazônia, existe a perspectiva de ampliação de novos convênios e cooperações técnicas, aumentando a produtividade acadêmica e a qualificação profissional. Então, você aí que já é formado nessas áreas ambientais, né, como engenharia ambiental, sanitária, engenharia de produção, fique atento aí, pessoal, que é bem provável que você seja um dos selecionados, né, para ingressar nesse mestrado e, com isso, você vai expandir muito mais a sua questão tanto educacional, né, quanto a sua questão profissional e, com certeza, isso vai abrir muitas portas para você em questões de mercado de trabalho, né, para você melhorar a sua qualidade de vida. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido o vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo se gostou, e assim que sair um vídeo novo, e assim que sair notícia nova a respeito desse processo seletivo, eu vou estar gravando o vídeo e colocando aqui no canal para vocês, tá? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Abraços! E aí, tchau! E aí, tchau!